Olá, crianças! Olha eu aqui de novo com a aula de ciências falando ainda sobre higiene. Não é legal? É um assunto muito bacana falar sobre higiene. Nós falamos sobre substâncias protetoras na aula passada. Sobre as substâncias protetoras que protegem os micro-organismos. Que eu falei que os micro-organismos são aquelas pequenas partículas, né? São seres vivos. Que só podem ser vistos com um aparelho chamado microscópio. A olho nu não dá. E que o ser humil é muito importante. Que não podemos ficar limpando nossos ouvidinhos com contonete. Tinha que dizer que nunca mais vou limpar meu ouvido com contonete. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que algumas pessoas, como eu falei na aula passada, não podem limpar o ouvido com contonete. E eu falei que o livro de vocês também está dizendo isso. A lágrima, né? É uma substância protetora para os nossos olhos. Quando você... Quando a lágrima... O seu olho começa a lagrimejar, ela dá uma limpeza no seu olho. Ela protege dos micro-organismos. Micro-organismo, porque o seu olho, nariz e ouvido são vias diretas para entrar micro-organismo no nosso corpo. Certo? Falamos também da catota. Ou seja, a meleca. Aí já é uma coisa diferente. Porque você não pode acumular a meleca, a catota, no seu nariz. Mas também você não pode tacar o dedo no nariz para limpar aqui o seu salãozinho. Aonde você estiver, não. Porque isso é feio. Você tem que ir para um lugar reservado, né? Fazer sua limpeza no banheiro. Mas também ela não deixa de ser uma substância protetora para eliminar alguns micro-organismos que o ar penetra dentro do seu nariz. Tá bom? E continuando com o nosso hábito de higiene, vamos cuidar do nosso cabelo. Falei para vocês também que o nosso cabelo, nós temos que tratar bem. Tia Silvanei, eu tenho que lavar todo dia o meu cabelo com shampoo? Não. Porque se você lavar todo dia o seu cabelo com shampoo, vai acontecer o reverso. Ele ficará fraco. Ele irá perder os nutrientes. Porque o shampoo, ele tem uma substância dentro dele que ele vai causar algum dano ao seu couro cabeludo. Mas você também não pode ir para debaixo de um chuveiro, só botar água no cabelo sem o shampoo. Então você tem que lavar pelo menos duas vezes, três vezes por semana com shampoo. E um banho bem dado, como foi dito na hora passada, que você precisa tomar um banho, lavar com shampoo. Depois, tirar toda a sujeira que tem no seu cabelo, o suor. Porque quando você elimina a sujeira e o suor, aí o seu cabelo, ele não cria, ele não fica uma via direta para você criar micro-organismos. Porque daí do seu cabelo vem a caspa, os piolhos, né? E você sabe que o piolho, quando está passeando pela sua cabeça, ele suga o seu sangue. Sabe disso? Esses piolhos são nojentos, pessoal. Você vai ficar anêmico, com uma pequena anemia. Então, o cabelo é muito importante na hora do banho. Com água e shampoo para eliminar sujeira e suor. Não é recomendado utilizar água muito quente. Bem que aqui no Fortaleza, a gente nunca usa água quente, né? Porque o calor é um desses. Usar água quente. Mas não se usa, como em São Paulo, porque prejudica o cabeludo, né, crianças? Então, a gente usa mais assim. Quanto puder, mais uma água geladinha, ó. É melhor ainda. Os cabelos merecem ainda outros cuidados. Como cortar. Tem gente que, ai, não gosta de cortar o cabelo. Aquele chororô quando vai cortar um cabelo. Gente, precisa cortar o cabelo, manter ele saudável. O cabelo cresce, tá bom? É igual a planta. Quanto mais você corta, mais cresce. Corta ele, certo? Um pouquinho. Precisa deixar pelado, não. Eu vivo cortando o meu. Corta, evita piolho, evita as pontas duplas, evita o ressecamento, tá bom? De vez em quando, tira assim os dois dedinhos. Já que você não gosta de cortar muito, corta uns dois dedinhos, três, tá bom? Vale lembrar que diferentes tipos de cabelo precisam de diferentes cuidados, certo? Secando o corpo. Tia, eu tomo um bônio, eu faço tudo que a senhora diz. Só que eu saio do banheiro, eu não me enxugo não, eu visto a roupa. Eita, pode ser não, se não. Sabe por quê? Após o banho, é necessário secar bem todas as partes do nosso corpo. Especialmente entre os dedos, gente. Entre os dedos dos pés. Para evitar micose e churé. Se você não enxugar bem ali, entre os dedos dos pés, aquele suazinho vai se acumular no suazinho. Então, a água que ficou irá se acumular e vai ficar aquele churézinho. Então, e outras partes, né? Que nós temos que enxugar tudo. O pescoço, o corpo todo. Você tem que enxugar. Porque a partir do momento que você veste a sua roupinha, e você vestir molhado, Ah, tia, o meu corpo enxuga naturalmente. Não, você tem uma toalha, a toalha foi feita para enxugar. Então, você enxuga seu corpinho, passa um hidratantezinho. Se vai sair, passa um protetor solar, porque o sol de Fortaleza está queimando. E não faz bem para a pele. É evitar doenças, tá bom? No livro de vocês, página 124, Lê as frases a seguir e pinte as que representam hábitos corretos de higiene. Bem, eu já pintei aqui as minhas frases, que eu tenho certeza que é hábitos corretos. Vamos lá ver se você concorda comigo. Letra A. O banho elimina sujeira e microns organismos, que podem fazer mal à saúde. Sim, então pintei essa daí. Você também pinta, porque isso é verdade. B. Apenas a parte externa da orelha deve ser limpa com uma toalha. Claro, né, gente? Já pensou, eu vou meter a toalha aqui dentro da minha orelha aqui, tacar a toalha lá dentro na parte interna? E nem dá, não pode. Então, você tem que pegar a toalha na parte aqui, externa. Externa quer dizer fora. Interna é dentro, tá bom? Então, isso aí é correto. Os cabelos não precisam ser lavados, porque não ficam sujos? Isso aí é mó mentira, né? E os cabelos precisam ser lavados sim, porque eles ficam sujos sim. De suor, de sujeira, oleosos, precisa ser lavado sim. Isso aí não pinta não, viu? Porque isso aí é mentira. Após o banho, todas as partes do corpo devem ser bem secas? Com certeza. Deve pintar sim. Todas as partes do corpo devem ser bem secas. O nariz deve ser assoado com frequência para retirar o muco e a moleca? A meleca? Ou seja, a catota? Sim, com lenço de papel ou lencinho de pano. E não você tacar o dedo lá dentro, o dedo sujo, não pode. Apesar, você ainda tá com o dedo sujo, ainda tá cá no seu nariz, aí é que vai entrar o organismo, o micro-organismo mesmo, tá bom? Então, essa daí é verdadeira. Para saber mais, quem mora no seu umbigo? Você sabe quem mora no seu umbigo? Vamos descobrir? Você com certeza já ouviu muitas histórias sobre monstros que moram embaixo da cama. Mas alguém já falou das criaturinhas que moram no seu umbigo? Aposto que não. Quase 100 pessoas tiveram um umbigo analisado. E só nesse grupo, os pesquisadores identificaram mais de 1.400 tipos de bactérias. Meu Deus! Olha só! 1.400 tipos de bactérias no umbigo, gente. Esse umbigo aí não tava bem lavado também não, viu? Antes de sair correndo para o médico, não precisa se desesperar. Calma, se acalma. Não precisa se desesperar. Vamos ver as precauções que podemos ter para o nosso umbigo. Não ter essas 1.400 tipos de bactérias. Essa é a calma, tá bom? Saiba que essas criaturas vivem em harmonia com a gente. E servem como um grande exército de defesa. Olha só! Não são aqueles monstros de bar da cama. Eles servem como defesa. Muitas estão no nosso umbigo e por toda a pele. Além da boca e do intestino. Para nos proteger dos micro-organismos que geram doenças. Ah, tia Silvanei! Então, essas 1.400 bactérias, ela é do bem. Até agora é, né? Vamos ver. Vamos continuar aqui com a história aqui do... Para saber mais, né? Mas olhem, mas olhem lá. Não vale usar a biodiversidade do imbigo como desculpa para te tornar... Para parar de tomar banho não, viu? Ai, eu não vou mais tomar banho não com o meu imbigo. O meu umbigo agora, ele me protege. É um supermer também. É assim não, gente. Calma. Então, tu é. Não precisa, né? Usar isso. Falta de higiene permite a entrada de outras bactérias. Que podem deixar você doente. Então, o ideal é estar sempre limpinho e cheirosinho. Tá bom? Então, não vá usar, desculpa, do umbigo. Ah, com o meu umbigo. Ele tem 1.400 bactérias que me protegem também. É assim não. O umbigo, ele está lá para lhe ajudar. Dá em algumas. Enquanto você tem 1.400, trilhões de bactérias tem para entrar dentro de você. Para causar doenças. Tá bom? Higiene das mãos. Quase o tempo todo você está tocando em algo. Realmente é mesmo. Você pega lá na sala de aula. Você pega no seu rapaz, na borracha, no brinquedo do colega, na água, na mochila, na cadeira, no chão. Então, a gente pega em tudo, né? A gente mexe muito com as mãos. Eu só me mexo com as minhas mãos. E isso a gente vai... A gente vai para o parquinho, a gente vai para o campo. A gente pega demais. E isso a gente leva às mãos. À boca, ao olho, ao nariz, às orelhas. Você fez... Vocês... Não sei se vocês notaram. De vez em quando eu dou uma coceirazinha aqui na minha orelha. Pois é. Então, essas mãos, gente, a gente leva em todo canto da nossa boca. E através delas, os micro-organismos, as bactérias, entram. Adentram o nosso corpo, né? Entram e fazem a festa lá dentro. Oba! É por aqui. Ficam embaixo das unhas, né? A sujeira acumulada. Então, as mãos, é como se fosse a porta aberta para entrar, adentrar a bactéria dentro da gente, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com aonde pegamos e com a higiene de nossas mãos. Até quando vamos comer alimentos, né? Antes do almoço, lavar as mãos. Antes do lanche, lavar as mãos. Vocês lembram que antes do lanche eu digo... Gente, lavar a mão. Nico, lavar a mão. Caíco, lavar a mão. Claro, lavar a mão. Sofia, lavar a mão. E aí, sucessivamente. Por quê? Porque vocês estão com a mão suja e a página do caderno é suja, a página do livro é suja, o borracho é sujo, tudo é sujeira. E nisso vai se acumulando e a gente não dá para ver se olhar. Não conseguimos ver. Então, a mão é a via direta para micro-organismos e bactérias invadirem o nosso corpo. Tá bom? Deixa eu voltar para cá. Quase o tempo todo estamos tocando algo com as mãos. Brincamos, estudamos, comemos, entre outras atividades. Como seria que ficaria as mãos depois de tocar em diferentes objetos e superfícies? A seguir, desenhe como você imagina que ficam as mãos nessa situação. Vamos imaginar que você está tocando em várias coisas ao mesmo tempo, superfícies, objetos. Então, você vai desenhar aí dentro desse quadrinho como sua mão ficaria. Olha só. O horror de bactérias, de micro-organismos que tem na nossa mão que nós não conseguimos observar. Vocês estão vendo, crianças? Isso aí, eu estou mostrando para vocês, porque isso aí nós estamos observando, porque foi com a ajuda de um microscópio. Uma mão de uma criança colocada e um microscópio conseguiu detectar essa... Porque a gente pode chamar essa ruma de monstrinhos aí, está vendo aí? São azuis, vermelhos, amarelos. Olha só isso tudo. Todos esses monstrinhos, quando você leva a sua mão à boca ou ao olho ou ao nariz para tirar a catota, olha, esses monstrinhos adoram. Eles fazem a festa dentro do seu corpo. Não é possível ver a olho nu, como eu disse para vocês, né? Mas provavelmente haverá mais, haverá nas mãos micro-organismos como bactérias, fungos e vírus. Vocês estão vendo isso aí tudinho, ó? Isso aí tudinho. É bactérias, fungos, vírus. Por quê? Porque nós saímos tocando, pegando, né? Em tudo. Até quando vamos ao supermercado ou na feira, nós saímos pegando mais coisas. Então, isso aí, ó. Então, por isso que temos que lavar a mão, certo? Será que é saudável se alimentar com as mãos assim? O que vocês acham? É saudável comer com a mão? Ai, eu não queria. Não. Comer com a mão cheia de bichinho assim? Não. Eca. Dá para mim não sair, né? Deus me livre vocês. Querem comer com a mão assim? Desse jeito aí? Aí o alimento que vocês vão comer, esses bichinhos, ó. Pão grubar nele e vão aqui para dentro de vocês? Eu não. Então. O que é que vocês acham? É melhor lavar a mão ou é melhor ficar doentes? Eu acho melhor lavar a mão, né? Fica a dica aí, tá bom? As bactérias. Olhem só. Aí tem uma mão, os dois dedinhos que vocês estão andando. Os dois dedinhos estão andando como se fossem dois pezinhos, né? E os bactérias tudo assim, ó. Louca atrás dela. Mas sabe o que aconteceu? Vou dizer para vocês. Vou traduzir isso aí para vocês. Essa pessoa dessa mão foi ao banheiro. Ela fez o número dois, certo? Limpou lá de qualquer jeito. Não lavou as mãos. E aconteceu o quê? Hum? Saiu com a mão suja de cocô. E as bactérias, meu filho, vendo aquele, não é, cheirinho, né? Aquele odor, aquele mau cheiro. Saiu danada correndo atrás da mãozinha suja. Para quê? Imagina aí. Já imaginaram? Pois é. Para, ó. Fazer a festa na mão lá do cidadãozinho aí. Ou da cidadã, ó. Ó, mas menino. Então, vamos olhar aqui a historinha. As bactérias. Tinham duas bactérias conversando. Mas que fedor. Você fez cocô? A bactéria perguntando para a outra. Tem a bactéria azul e a bactéria laranja. Estão vendo? Ela diz, mas que fedor. Você fez cocô? Aí, a bactéria... Aí passa a mão, né? Nisso a mão repassando. A mãozinha andando passando. Só que lá na mãozinha dela, vocês estão vendo aqui, ó. Tá suja. Por quê? Porque a dona dessa mão, ou o dono dessa mão, foi lá no banheiro e fez o quê? Fez o número dois e não lavou as mãos depois que fez o número dois. Porque o que é certo, faz o número dois e, ó, lava-se as mãos com sabão, água, bem lavadinha. Porque essas bactérias aí não iam correr atrás dela, não. Mas vamos continuar aqui a história. Amiga, é alguém que é fez e não lavou as mãos. Correram atrás dela. Olha aí, fizeram a festa. Ora, mas menino acharam foi bom. Tá vendo? É por isso que devemos lavar as mãos, crianças. Olha aí o outro. O menino ficou assustado. Ele foi, ó, o dono da mão aí. Dono da mão suja. Esse daí foi lá no banheiro. Olha, ele está no banheiro. Tá vendo aqui, ó, papel higiênico, ó. Papel higiênico. Ó aqui. Aí ele foi ao banheiro, ó. E, ó, arruma de vírus, fungo, pactéria, tudo aqui na mão dele, ó. Ele se tomou um susto. Só que eu acho que ele nem está vendo. O que ele está sentindo aí, sabe o que é? É o mau cheiro. É o odor que está saindo da mão dele. Porque ele veio aqui, ó. Ele veio aqui. Fez o número dois. Não limpou as mãos. Aí ele está sentindo o mau cheiro. Aí ele veio limpar as mãos. Para tirar o odor. Olha só. A mão aqui com o sabonete. Que ele fez agora. Ele pegou o sabonete. Lavou bem a mão. E as bactérias, ó. Estão correndo. Não querem ficar nessa mão, não. Socorro. Essa mão está muito limpa. Sai daí. Show. Deu-me livre. Ela está dizendo desse jeito, essas bactérias aqui. Sai. Eu não vou ficar nessa mão. Não, quero não. Socorro. Essa mãozinha aqui está muito limpa. Mas está limpa por quê, criança? Porque aquela mãozinha suja. Que as bactérias e os vírus saíram correndo atrás dela. Viu que estava fedendo, né? Viu que estava um odorzinho diferente. Voltou ao banheiro. Lavou a mão com o sabonete. E show bactéria. E show vírus. Está vendo aí? Você sabia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O simples ato de lavar as mãos reduz em até 40% o risco de contrair doenças como gripes, diarreia, infecção estomacal, conjuntivite e dor de garganta. Vocês sabiam disso, crianças? Que a maioria das crises da garganta que nós sentimos, das diarreias e dos conjuntivite é por conta que não lavamos nossas mãos. Olha aí, a pessoa ir lavando as mãos e os vírus saindo água abaixo, olha. Estão vendo aqui, ó? Essa pessoa está lavando as mãos e está aqui os vírus, ó. Tudo saindo. Porque vírus, crianças, vírus, bactérias e fungos não gostam de limpeza. Eles gostam de sujeira. Então, a partir do momento que você não lava as mãos, que você está brincando, aí vai pegar um alimento, não lava as mãos, eles fazem a festa. Epa! É hoje que eu entro. É hoje que eu vou dar uma gripe nesse menino. É hoje que eu vou causar uma dor de garganta. Eles adoram isso. Então, tem que lavar as mãos, certo? As mãos é muito importante para a nossa saúde, para não pegarmos gripe, conjuntivite, dor de garganta e diarreia, ok? E aqui, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, de um amigo. Gente, fiquem com o meu grande abraço. Lavem as mãos, antes das refeições. Lavem as mãos, antes de pegar em qualquer alimento. Lavem sempre as mãos. Não só por causa do Covid que está em alta. Não. Eu acho, eu tenho uma teoria comigo. O Covid, ele veio para o Brasil, foi uma doença péssima. Foi um vírus horrível. Foi uma coisa destruidora. Mas, ele veio, tipo assim, para alertar uma coisa que não estava sendo praticada. Uma coisa que nós não estávamos praticando no nosso dia a dia. Que era o simples ato de lavar as mãos. Porque esse vírus, o Covid, o coronavírus, ele pega através do quê? A maioria. Do aperto de mão. De você levar a mão ao nariz. De você levar a mão à boca. De você levar a mão ao olho. Então, eu não estou justificando essa doença de jeito nenhum. Ela destruiu muitas, muitas, muitas pessoas. A economia do Brasil foi lá para baixo. Mas, é assim. Foi um... Uma, assim, uma puxada. Ei! Acorda! Sabe? Tinha muita gente que não estava mais tendo cuidado com a higiene do seu corpo. Com a higiene das suas mãos. Com a sua própria higiene. Então, ela veio como forma de uma alerta. Ela se viu. Agora, você vê que você... Onde você passa, tem gente lavando mão. Tem gente que vem de supermercado, passa álcool na sacolinha. Para entrar dentro de casa, tem que passar álcool. Você, distante de tanto, está passando álcool nas suas mãos. Você está lavando suas mãos com água e sabão. Quer dizer, as suas mãos nunca estevem tão bem protegidas como elas estão agora. Então, foi um salavanco que essa doença veio dar. De tudo na vida, a gente tem que tirar... Extrair alguma coisa boa. Uma doença ruim? Foi. É uma doença... Foi, ou ainda está sendo, mas está diminuindo. Foi uma doença que matou muitas pessoas? Sim. Foi uma doença que causou muita dor? Sim. Mas agora, vamos extrair alguma coisa ruim? Ou vamos extrair alguma coisa boa? Dessa coisa ruim? Serviu para ensinarmos a ser mais humano. A ter compaixão pelo próximo. A ajudar o próximo. Serviu para cuidar de nós mesmos. Serviu para ter mais higiene com a nossa casa. Higiene conosco. Higiene com o nosso lar. Com o que entra dentro do nosso lar. Higiene. Cuidado com o que pegamos. Aonde pegamos. Então, das coisas ruins, das coisas mais ruins da vida, nós podemos sugar e fazer uma coisa que não fique tão ruim. Certo, crianças? E essa doença infeliz, essa doença ruim, nos ensinou coisas que não é para nos ensinar, não. É coisa lá do passado. Nós já tínhamos. Nós sempre... Nós sempre temos esse hábito de lavar as mãos. Sempre nós temos essa... Isso já faz parte da nossa vida. Só o que foi que aconteceu? Se deu por esquecido. Né? Então, esse coronavírus, ele veio para alertar. Eu vou ter que me cuidar. Eu vou ter que cuidar do meu próximo. Eu vou ter que cuidar de mim e cuidar do meu próximo. Porque eu cuidando de mim, eu estou cuidando do meu próximo. Eu me protegendo, eu estou protegendo minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô. E isso nós já praticávamos o amor. E isso nós já praticávamos o lavar das mãos, a higiene corporal. Só o que se deu por esquecido. O que causou, né? Mas nós conseguimos tirar daí alguma coisa de valor. Certo? Então, vamos, se Deus quiser, nesse ano, se Deus quiser, tudo vai melhorar. Mas nós vamos continuar com esse ensinamento. Lavar sempre as mãos. Ter amor ao próximo. Continuar sempre cuidando.